Fala time dentro, certo com vocês? Eite, aqui tem estréia de coluna hoje por aqui no canal Fazia tempo que eu não bati a palma, né? É a coluna você usaria Ou perguntando, né? Você usaria? Onde sempre vou trazer alguns destaques Algumas coisas que estão em crescente No estuário masculino Pra debater por aqui, trocar uma ideia E saber a opinião de vocês Sobre o assunto Pra estréia de hoje Eu trouxe pra cá pro canal As calças biker Vocês usariam o T-Man? Essa coluna depende muito, muito mesmo Da participação de vocês Então já deixem aquele like aqui embaixo no vídeo Se vocês curtiram o tema E opinem muito nos comentários Logo após assistirem, fechou? Mas bora cortar essa faixa logo Roda essa vinheta pra gente começar, vai? Vai! Vocês conhecem as calças biker, T-Man? Esse modelo de calça Geralmente visto nas calças jeans Traz muitas referências dos motociclistas É bem ligada a prática da atividade Mas extrapolou isso tudo E está sendo muito visto pro lifestyle masculino Pro vestuário masculino Principalmente o streetwear A calça biker possui pets canelados com nervuras Em muitos dos casos próximos aos joelhos Tá? Essas estrias, essas nervuras Alciniam na elasticidade do jeans Facilitando ainda mais os movimentos Ainda mais se a calça tiver stretch, lycra, enfim Elastano As calças biker estão bombando Em terras europeias Nos Estados Unidos E agora começaram a desembarcar por aqui no Brasil Já dá pra encontrar algumas marcas que estão investindo no modelo Elas estão aparecendo também em algumas lojas de departamentos E etc Vou colocar algumas fotos pra inspirar vocês, Timê Na usabilidade das calças jeans biker Ou calças biker, enfim, como vocês preferirem Nesse próximo minuto, beleza? Vejam no detalhe Rapidinho, se liga aí Rapidinho, se liga aí Show de bola! Deu pra entender? Deu pra se inspirar um pouco? Eu já tenho a minha calça biker Ela é da Corova, uma marca nacional Realmente é muito confortável E não me prende, não limita os meus movimentos Mesmo ela sendo mais justa, né? Na golelagem skinny Mas eu não quero saber de mim não, Timê Eu quero saber de vocês Vocês usariam? Não usariam? Vocês gostam? Não gostam? Enfim, opinem aqui embaixo nos comentários Fechou? Essa coluna só vai pra frente, Timê Só vai poder ter outros vídeos Se vocês participarem muito Então eu conto com vocês nessa E olha só que o canal do machão Deixem aquele like aqui embaixo Aqui embaixo no vídeo Pra eu incluir a você Eu usaria na rotina de gravação Aqui no canal do machão moda Mais uma vez Obrigado pela companhia de hoje Pela companhia no vídeo de hoje Nessa estreia de coluna Até o próximo vídeo Valeu! E fui! Ah, tem vídeo novo toda quinta e domingo, hein? Esqueci de falar Caralho, como é que eu esqueci? Vai!